Sabiá, todo mundo ia falar pra você. Sabia que o Sabiá sabia subirá? Todo mundo fala. Agora, você sabia que o Sabiá sabe negociar e muito bem? É, aqui na Multicar nós fazemos um bom negócio pra você. Olha, ele gosta de negociar. Então você vai vir pra cá, vai escolher qualquer carro da linha Volkswagen e vai fazer um ótimo negócio, né Sabiá? Com certeza. O que você tá fazendo essa semana pro Shop Espectador? Você falou, primeiro você queria falar o presentinho que você vai dar pro Shop Espectador. Fala. Cliente Shop Tour, essa semana é protetor de cárter e o tapete, por nossa conta. Na faixa? Na faixa. Qualquer carro? Qualquer veículo. Tá legal, olha. Cliente Shop Tour. Primeiro exemplo, vou te mostrar aqui, ó. Paraty, zero quilômetro, essa é uma CL 1.8 MI, Sabiá. Isso. Entrada? 2 mil reais. E aí, 36 fixas? De 740 reais. Quer dizer, esse o plano ia até 36 vezes, certo? Isso. A vista no cash, você dá descontinho? Dou descontinho. Dá descontinho? Nem negociar. É? Faz seu carro usado. Pode trazer? Pode. Você faz uma boa avaliação? Se você quiser dar menos entrada, eu devolvo o troco do usado. A troca com o troco, você faz? Isso, faço. Mais um exemplo. Polo Classic. Essa é a sensação da Volkswagen, né, Sabiá? Claro. Legal. Esse também 1.8 MI, entrada aqui? 3 mil reais. Aí, 36 fixas de? 761 reais. Legal. Vem pra cá, vamos mostrar. Vem pra cá, Sabiá. Vamos mostrar esse Santana. Esse também. Esse é um 2.0 MI, né? Isso. Direção hidráulica, vidro verde, super calota. Entrada aí? 2,275. E 36 fixas de? 845. Multicar, de segunda a sexta, das 8h às 19h, no sábado das 9h às 16h e no domingo das 9h e até 1h da tarde. Avenida Santa Catarina, 1415 Vila Santa Catarina, no telefone, Sabiá. 5564-4400. Vem fazer negócio. Vem.